Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, pessoal. Eu falo com o dedo assim? Não falo. Ouvi dizer que minha irmã tá na faculdade. Como é que foi o primeiro dia na faculdade? Muito bom, Nato. Primeiro dia já achou ruim? Estamos ruim, né, amor? Agora já pensou eu estudar 5 anos. A Júlia falou pra mim que no primeiro dia de aula, o professor dela tava internado. Faltou aí, não teve aula. Primeiro dia já não teve aula. Quer falar com a faculdade que tá fazendo ou é segredo? Não, porque eu pretendo me trancar. Quê? Não! Tá pedindo aí, YouTube, é agora? Sou louvo. 10 mil seguidores. 10 mil? Você mais. Chique em mais. 250 mil. Você é meu inscrito? Tô. Ah, eu gostei. Isso aí, assistindo os vídeos todinho. Muito bom. Se diz o meu avô veio me perguntar de vídeo de Cancun. Eu voltei há um ano que eu não fui pra Cancun. O que que acontece? Hoje, finalmente, depois de muito tempo, eu vou tomar a atitude de comprar um notebook pra mim, porque eu tava precisando muito. Eee! Aleluia, né, Chanel? Agora, finalmente, eu vou comprar um notebook novo. E esse eu não vou vender. Mas eu arrumei um notebook pra comprar, que vai dar conta das edições que eu tô fazendo atualmente. E também, esse notebook vai ser bom. Por quê? Porque a Brenda, ela tá pensando em finalmente abrir o canal dela. Vocês pedem muito. Vocês falam, Brenda, abre o canal. Então, como ela tá considerando abrir o canal, o notebook vai poder servir pra ela editar os vídeos. Porque, na maioria do tempo, eu tô mexendo no computador, né? Pra não ter nenhum conflito, em algum momento eu ia tá mexendo, aí ela ia querer mexer, aí todo mundo ia querer mexer e nem ia dar certo. Então, esse notebook vai ser ótimo pra mim, porque eu vou usar ele nas viagens. E aí, com esse notebook novo, eu vou ver se eu ensino a Brenda a editar o vídeo, porque alguém tem que editar os vídeos do canal dela, né? Mas, enfim, vamos lá buscar o notebook. Quero ver se ele tá na caixa, tudo certinho, todos os cabos, todos os fios. Olha os seus fãs. Olha os fãs, hein? Olha, a gente tem um sucesso no YouTube. Oi, que legal. Nossa. Apareceu aí no vlog. Olha. O notebook é dessa marca aqui, ó. Esse notebook aqui, eu já peguei emprestado com o Felipe. Eu testei ele por alguns dias e gostei muito. Eu até tava pensando em pegar um mais potente, só que quando eu vi que esse daqui editava em 4K a 30 frames, e eu consegui cortar o vídeo, eu falei, ah, esse aqui mesmo, meu parceiro. Não precisa nem de nem galera. Fiz a oferta, desenhar o seu ajetor. E cá estamos nós, negociando a ponte do carregador, bonitinho aqui. Olha aí, rapaziada, o nome desse notebook aqui, ó. É Cleiton, mentira. É Nitro 5. Tá aí, Zé, você vai arrancar isso aqui que eu sei, né, Zé? Vai, velho, Zé, velho. Eu tava com a vontade de fazer isso há muito tempo, Zé. Tem uma telinha de 144 Hz. É um Core i7, esse notebook aqui. Tem uma GeForce 1660. Mano, 1660 Ti de 6 GB. Aí ele original veio com 8 GB de memória. Aí eu botei mais 8 GB de memória. Ah, já tá com 8 GB? Tá com 16 GB. Então a única coisa que eu preciso comprar agora é mais SSD. É. Entendi. Ele tem um de 500, aí tem outro espaço pra você botar o de 500, tá ligado? Tá aqui, rapaziada. Core i7, acho que é da décima geração, né? 2.6 GHz, 16 GB de RAM. Então, esse notebook aqui, pra quem quer editar em 1080p, ele é ideal. Ele roda os efeitos todinho. Agora, em 4K, eu vou usar só pra cortar os vídeos. Eu corto os vídeos, mando pro editor e aí ele faz a mágica e tudo acontece. Então, por isso que pra mim isso daqui é perfeito. E roda muito bem o Photoshop, que é o programa que eu uso pra fazer as capas dos vídeos, né? Então, mano, esse notebook aqui já me salvou duas vezes e aí caiu o pagamento. Hoje eu já mandei mensagem pro Zezinho. Vou comprar de você, tá decidido. Me dê, me dê. Ele não é tão pesado assim, velho. Não é não, eu não acho não. Eu acho de boa. As peças que ele tem, eu não acho não. Embaixo tá sem os parafusos. Tá me desvendendo no nosso bucho. Porque, tipo, eu já não sei o que que eu fiz, tá ligado? Eu falei, ah, eu vou abrir ele, porque tem que ficar abrindo pra limpar, né? Aí eu deixei sem os parafusos. Mas ele encaixa, tá ligado? Pra poder arrancar isso aqui, você tem que fazer uma forcinha, tá ligado? Eu não lembro, eu não sei, não tem sentido. Eu cuido muito bem dos bagulhinhos, não tem sentido eu arrancar. Eu acho que é esses aí, esses pretinhos. Pronto, agora é oficial. Finalmente eu comprei o notebook que eu tanto queria há muito tempo. Tá ali atrás, a caixinha do bichão. Então eu tô muito feliz de ter comprado. Ainda mais que eu comprei de uma pessoa de confiança, né? Eu ia ter que procurar hoje na OLX ou pagar mais caro na loja. Parabéns, meu amor, eu tô feliz por você também. Obrigado. Você vai usar mais que eu. Agora vamos pegar aquele transituzinho de lenda. Ó, chega perto de 18 horas, é o pior horário pra dirigir. Comprei hoje. Toma presente. Obrigada. O que é que é isso? É o notebook. Meu caberinho de bebê. Ó, gente. Que bonito. Parece eu. Tem verde. Que legal. Ai, que bonitinho. É RGB que fala mais. Ah, mas só fica vermelho só. Ah, não muda? Não muda. Ah, que legal. Agora a Brenda vai aprender a editar vídeo e vai editar os vídeos do canal dela. Olha só. Vai lá, empreendedora. A Brenda aprendendo. Avelinou. Amor, eu já esqueci como é que vai ser. Nossa, vai ser assim. Ela é muito de jeito. Vai ser literalmente. Vai ser. Eu puxei minha mãe, gente. Né, mãe? A Brenda recebeu o salário dela hoje e disse que vai levar as irmãs pra comer. Hoje é o notebook. Oi. Oi, turma. Oi, irmã. Eu já gastei meu dinheiro todo comprando um notebook. É uns 9 e 18. Não vai dar tempo. Essa é a minha intenção, que eu não gasto meu dinheiro. Tchau. Vamos embora. Mas tem prova e tá saindo pra jantar. É. Estudar é o que é bom. E ela falou que são cinco. Se eu fosse você, eu ficava pra estudar. Tu quer que eu não usar dinheiro. Como é que eu fosse você, eu ficava? Não. Não, existe recuperação. Tem outra prova que eu posso pegar na lata, entendeu? Eu, na verdade, não tô nem com fome. Eu só tô com vontade de tomar um sorvetinho. E pra tristeza de muitos de vocês, meu inscrito, ó. Só queria dizer que a barba agora tá com o pretendente de namorado, hein? Só pra vocês... Mentira. Não, não. Poxa, você quer que vá dar em cima de você? Não é verdade? É verdade sim, gente. Deixa que eu falo o nome dele aqui. Porque eu tô com o pretendente de namorado. É? Não, não. Ela tem sim um ficantezinho. Tem sim. Tem sim. Então quem tiver interessado... Pode perder as expectativas, que ela já tá de rumo. Editor sem surro, o nome dele é... Só eu. Menino! Viu? Só ela que tá namorando. Só ela. Só eu, a Brisa também. Ela tá casada, ela mora junto, é o que o povo fala. É. Ela tá namorando, uai. Não casaram no papel ainda. Quem aguenta casar com a Brisa também? Caraca! Caradinho! Olha eu, meu amigo. Ninguém nunca casou comigo, como é que vai saber? É isso mesmo! Caraca! Alguém já casou contigo? Ai! Toma, recebeu esse também. Chegou só o meu, vocês vão ficar tudo doendo. Que disso? Rapaz, ela é rápida. Quando chegar o seu hambúrguer, eu também vou pegar um pedaço. O seu é igual. Ai meu Deus do céu, acho que eu tô grávida, eu tava com o desejo de comer isso Nossa, o cheiro tá incrível Hoje tá mais gostoso Ah, vai cair na roupa, pega, bota a mão, bota a mão, bota a mão Saboroso, é uma delícia Hoje foi feito com amor Ah, é muito bom Não tá bom, né? Não é demais Eu só vou vir no outback quando estiver fechando agora E quando estiver vazio, né? Você espera na fila um tempão, aí quando vai comer não tá dever Só vou vir quando estiver fechando Ai que lindo, amor de irmãs, olha Toma agora, amor de amor, vai Amor de amor Se vocês comerem o meu, eu vou querer um pedacinho do de vocês também Esse sanduíche aqui é novo, eu nunca tinha comido, vamos comer Nossa, tá muito gostoso Muito gostoso mesmo Muito gostoso Não tem outra definição, não tem outra definição, é muito gostoso Tá bem... Tá bem molhadinho, né? Aham, suculento 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 Nossa, ela encheu a boca pra falar, suculento Esse é o mais bonito que o meu Eu gostei Eu mereço Divino É, eu falei pô É melhor que o Alce Melhor que o Alce Não, agora eu vou ter que experimentar Experimentar seu macaco Não é isso que eu pedi Não dava nada pra esse hambúrguer aí Eu acho que tudo hoje tá sendo feito com a mão na cozinha Cadê o chefe, eu quero dar um beijo nele Cadê o cozinheiro Tá muito gostoso Na bochecha Esse hambúrguer é bom mesmo Ele tá bem suculento 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 Suculento, gente Suculento Vixe, a cada hora que passa, a nova que ela solta Hum, bem suculento Brenda, eu achei que você só ia experimentar Mas é Pra gente saber se a gente gosta, a gente tem que comer mais de uma vez, entendeu? Rapaziada, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Clica no like, se inscreve no canal Eu fico muito feliz de compartilhar essa conquista com vocês Porque há muito tempo atrás, se eu for parar pra pensar, eu fico brisando nisso, né? Tipo, há uns anos atrás eu não conseguiria comprar nada disso que eu tô comprando hoje em dia Então eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês E muito feliz, velho Porque hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado pra gente conquistar um monte de coisa Inclusive esse notebook malato Que vai me ajudar muito e um monte de coisa E eu finalmente consegui comprar, velho Agora é meu, velho, de verdade Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui Muito obrigado, valeu Até amanhã Fui! Tchau